Bom, vamos lá! Eu sou o Tom, esse é o Dica Incerta e hoje a gente vai falar de aderência. Bom, vamos lá então! Esse é o Dica Incerta, que é uma parceria do Destino Incerto com o moto.com.br Então, semanalmente a gente publica dicas de mototurismo, tanto no canal do Destino Incerto, quanto no canal do moto.com.br Então, para não perder o próximo vídeo, já se cadastra aqui embaixo, já se inscreve aqui embaixo e clica no sininho também, que o YouTube avisa quando a gente publicar o próximo vídeo. E hoje a gente vai falar de aderência com o terreno. Bom, dica número 1, a estrada. É sempre muito importante quando a gente pilota uma moto, estar atento à estrada, estar atento onde a gente está passando em cima com a moto. No começo é importante você prestar muita atenção e com o tempo isso vai ficando mais automático e a gente se acostuma sempre a estar olhando para o terreno. Quando a gente está viajando na estrada, o lugar ideal de passar com a moto é o lugar que passam a roda dos carros, por alguns motivos. Quando a roda do carro passa ali, ela vai limpando o terreno. Então, toda a sujeira, todo o óleo, toda a água, toda a poeira que está ali, parafuso, prego, é varrido para fora dessa área. Essa área também não costuma ter muito óleo, porque o óleo cai na parte central da faixa, por onde passa o centro do carro. Outro motivo também, para usar essa área de rodagem, é que quando a gente está atrás do carro, normalmente a gente percebe se o carro chacoalha por conta de um buraco ou alguma coisa. Quando a gente fica no centro da pista, atrás de algum carro, o carro mascara um possível buraco e a gente pode não ter tempo de desviar desse buraco. Andando atrás da roda do carro, é mais fácil você sair de trás do carro e desviar de um buraco ou de qualquer coisa que esteja na estrada. Dica, tome cuidado com os pisos do pedágio. Eu acabei de chegar numa viagem da Fernão Dias, parei ali no pedágio e estava aquela mancha de óleo, tudo escorregadio e só de pisar ali, meu pé ficou escorregadio até chegar aqui em São Paulo. Então, sempre que você chegar na praça do pedágio, tome muito cuidado com o piso e na hora de sair, cuidado para não acelerar muito a moto, que você pode escorregar e a moto cair. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Dica número 2, pneus. Bom, é muito importante estar atento e usar o pneu de forma correta. Fica atento ali naquela marcação TWE que mostra a hora que já está na hora de trocar o pneu. Também é importante escolher o pneu certo para o que você vai fazer. Se você é um piloto só de asfalto, a gente tem opções de pneu slick, que são aqueles pneus que tem menos ranhura e mais borracha. Então, você vai ter uma aderência melhor com o asfalto e o pneu vai ser mais duradouro. Também temos opções off-road, que são aqueles pneus com cravo. Os cravos ajudam a copiar melhor o terreno de terra e dar mais gripe com o terreno solto e tudo mais. Agora, se você anda tanto no asfalto quanto no off-road, existem pneus on-off que vão te atender melhor. De acordo com a quantidade que você anda de asfalto ou de terra, o pneu pode ser mais on e mais off. Normalmente, essas são as melhores opções para você estar equipado para qualquer terreno. Muita gente me pergunta, pô, estou indo para o Atacama, que pneu que eu uso? Bom, primeiramente, muita gente não sabe que uma viagem para o Atacama pode ser feita toda pelo asfalto. Normalmente, quando a gente chega lá em São Pedro, quase todas as opções de atividade, você roda até muito próximo dela por asfalto e depois pega muito pouca terra. Uma terra que não justifica você trocar o pneu. Outra questão importante é, para ir rodando até o Atacama, para fazer off-road por lá, provavelmente 90% da viagem vai ser por asfalto. E se você colocar um pneu muito off-road antes de sair de casa, provavelmente esse pneu já vai ter acabado chegando lá. Então, de duas a uma. Ou vê um pneu já para comprar lá próximo ao seu destino, onde você quer fazer o off-road, ou leve os pneus. Mas, normalmente, com um pneu on-off, você tem essa durabilidade para chegar até São Pedro, ou Bolívia, ou para onde quer que você esteja indo, e lá ainda curtir bastante um off-road de forma segura. Dica número 3. Chuva. Normalmente, quando a pista está molhada, a gente perde muita aderência com o terreno. E não tem segredo. Ali a gente tem que tirar um pouco a velocidade para continuar pilotando de forma segura. Normalmente, quando a gente está em linha reta, e o pneu é adequado para o asfalto, você não sente muita diferença. A moto não vai sofrer com isso. Mas, quando a gente inclina a moto e entra na curva, esse é o momento de estar atento, e a moto pode deslizar. Então, o importante é você fazer a frenagem antes de entrar na curva, e fazer essa curva com uma velocidade mais moderada. Outro ponto de atenção são as faixas pintadas no asfalto. Essas faixas, quando molhadas, ficam extremamente escorregadias. Então, numa curva molhada, o ideal é evitar cruzar essas faixas. Se não for possível, na hora de cruzar a faixa, você coloca a moto em pé de novo, cruza a faixa, e depois que a moto sair de cima da faixa, você inclina e retoma a sua curva. Ok? Dica. Quando está chovendo e você está atrás de algum veículo, seja um carro ou uma moto, você tem menos poder de frenagem também. Então, mantenha pelo menos 3 segundos de distância do veículo da frente. Dessa forma, caso o veículo freie, de repente, você tem espaço suficiente para frear. Para manter essa distância, você faz o seguinte, o carro passa por um ponto fixo na estrada, seja uma placa, um poste, ou uma vaca que esteja parada, conta 1, 2, 3 segundos. A partir daí, é o momento de você estar passando. Dica número 4. Off-road. Bom, como eu comentei na dica anterior, existe um pneu adequado para cada tipo de terreno. E para o caso do off-road, não é diferente. Os pneus de off-road, eles têm mais cravo e menos borracha. Isso permite que o pneu cave um pouco à terra e te dê mais gripe, mais aderência com o terreno. Mas como eu comentei na outra dica, também muitas vezes não vale a pena fazer essa troca de pneu. Muitas vezes a gente roda muito no asfalto para pegar um pouquinho de estrada de terra, ou numa viagem longa, tem muitos dias de asfalto para poucos dias de terra. Nesse caso, a gente pode trabalhar com a pressão dos pneus. Quando a gente baixa um pouco a pressão dos pneus, o pneu copia melhor o solo e aumenta a aderência com o solo. Mas tome cuidado na hora de baixar a pressão do pneu. Normalmente não se baixa mais do que 30% do que a pressão recomendada pelo fabricante. Porque dessa forma o pneu fica muito exposto a uma batida. Principalmente se você tem um pneu com roda de liga ou se o terreno é muito pedregoso. Tome cuidado. Dica, se você não conhece bem o terreno que você está se enfiando, não baixe de uma vez a pressão do pneu. Vá baixando aos poucos conforme o terreno demanda. Porque dessa forma, se o terreno arenoso de repente vira um terreno pedregoso, você não fica rendido com a roda muito exposta. Outra atenção é que depois que você sair do off-road, provavelmente você vai ter que rodar por asfalto para chegar até o posto de gasolina ou o lugar que você vai calibrar o pneu. Nesse caso, se você baixou muito a pressão do pneu, você vai ter que rodar por um longo trecho em baixíssima velocidade para não comprometer o pneu e tomar muito cuidado com as curvas. Então, pense bem antes de trabalhar com a pressão do pneu. Um jeito de resolver isso facilmente é levando um compressor portátil se você tem o 12V instalado na tua moto. Uma caneta que marca a pressão do pneu também é muito útil para você saber o quanto você está baixando o seu pneu, ok? Dica número 5. Inclinação da moto. Quanto mais a moto está inclinada, menos aderência você tem com o terreno. Via de regra, é sempre possível inclinar um pouco mais a moto do que a gente imagina. Mas para fazer isso, você precisa ter certeza do que está fazendo e fazer isso com muita técnica. O problema é quando você não tem o terreno 100%. O terreno tem os frisos, tem buraco ou está sujo, seja com óleo, pedra ou qualquer coisa do tipo. Nesse terreno a gente tem que ter muito cuidado na hora de inclinar a moto. Então o ideal é sempre você fazer a frenagem antes da curva com a moto ainda em pé. Dessa forma, quando você entrar na curva você já está com a velocidade adequada e você não precisa frear dentro da curva. Sempre que a gente aciona o freio com a moto inclinada, a gente diminui de forma crítica a aderência que a gente tem com o solo. Agora, se você já entrou na curva com acima da velocidade ou a curva fechou de repente, sempre use o pneu traseiro. Quando você usa o freio dianteiro na curva você sobrecarrega o pneu dianteiro. E dependendo da inclinação que você está usando é muito provável que esse pneu escape. E quando o pneu dianteiro escapa é muito difícil consertar. Fazendo o traçado da curva corretamente você consegue fazer essa curva com velocidade e com menos inclinação. Para isso, você começa a curva sempre do lado de fora você tangencia o lado de dentro mesmo que seja numa faixa só e espalha no final da curva termina a curva lá fora. Dessa forma, você praticamente tentou transformar a curva numa reta e diminuiu a necessidade que você tem de inclinar e dessa forma você previne de de repente escorregar por conta do piso liso ou da inclinação excessiva. Bom, então essas foram as 5 dicas falando de aderência com o terreno. E você? Já tomou algum susto na estrada por causa do terreno liso ou no off-road? Conta aqui nos comentários que a gente comenta depois. Bom, o Dica Incerto é uma parceria do Destino Incerto com o Moto.com.br então semanalmente a gente tem dica de mototurismo tanto no canal do YouTube do Destino quanto do Moto.com então para não perder o próximo vídeo não deixa de se inscrever aqui embaixo clica no sininho que o YouTube te avisa. Ok? Eu queria agradecer a BF que me equipa com os capacetes esse aqui é o MX Pro que eu não tive chance de usar estou louco para usar acho que agora no feriado vou sujar um pouco ele se tudo der certo Autostar também me ajuda cuidando da minha moto da carrancuda para que ela esteja sempre pronta para pegar a estrada e é isso aí. Bom, eu sou o Tom esse foi o Dica Incerta curta, comente, compartilhe muitos quilômetros com o Destino Incerto e a gente se vê na estrada vamos que vamos Passa, avião Passa, avião Tome cuidado Tome cuidado fica muito coxinho Dica Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado